No Vale do Jequitinhonha, um idoso de 61 anos, ele foi preso durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na cidade de Almenara. Presta atenção, ó. Arma, munições e animal abatido foram apreendidos durante a ação. Aquilo lá, animal, Lamonier? No Cachate? Tira aí, ô Pantera. Nós estamos tentando ver, meu filho. Mas parece que é o quê? Tatu? Eu já vi tatu em filme. Qual é o Antônio Pê? Você vai contar dessa encrenca aí? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o cidadão, ele fazia um deslocamento por uma rodovia LMG 634 quando foi parado para a fiscalização de rotina da Polícia Militar Rodoviária. Num primeiro momento, os policiais, os agentes, perceberam uma espingarda calibre .32 e com munições. Mas, ô cidadão, de que se trata aqui essa arma de fogo? Aí ele justificou que tratava-se de uma arma da família, que está há muito tempo na família, e a procedência dela seria justamente um objeto que é guardado há muito tempo. Bom, então agora, depois dessa questão da arma de fogo sem procedência, cadê o registro? Não tenho. Cadê o porte? Não tenho. Bom, aí vamos fazer. Aí os policiais vão fazer uma fiscalização mais apurada nesse veículo. E aí encontraram nada mais, nada menos do que uma paca com aproximadamente 6 quilos. A paca é essa aí do lado direito da caixa aí, Nicomédias. Aliás, do lado esquerdo aí da caixa, Nicomédias, dentro da sacolinha plástica. E um tatu pesando aproximadamente 4 quilos. E aí, três crimes. Além, aliás, dois crimes, né? A questão do porte, a posse ilegal de arma de fogo. Os militares registraram aqui como sendo o porte ilegal de arma de fogo e munições. Além de autuado pela Polícia de Meio Ambiente em 5.228 reais pelo transporte de animal da fauna silvestre abatido. E aí, Nicomédias, esse churrasco aí, essa receita que ia ser feita com essa paca e com esse tatu, realmente ficou sem tempero algum. Mas a polícia fez o trabalho eficaz e o cidadão tomara que entenda que não pode transportar arma de fogo sem o devido registro, sem ter o porte e, principalmente, abater animais. Essa caçada aí, Nicomédias, saiu com o alvo errado. É, ele até conseguiu isso na caçada, né? Mas na transição, no curso da coisa, até chegar lá na panela para fazer o assado lá, o cozido não deu certo, não. Essa multa ficou pesadinha, né, Vantônio? 5 mil e tanto, perde o armamento, fica sujo. Crime ambiental, pensa num trem complicado, né? A ficha do sujeito fica pesada.